Vamos mostrar esse visual para vocês. Galera, olha que incrível. É cansativo? É, mas vale a pena. Olha o visual desse local aqui. Olha as belezas que o Guapimirim tem para te oferecer. Dá uma olhada nessa paisagem incrível. Tchau. 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 Você conhece o Copinho da Felicidade? Não é esse não. É o verdadeiro Copinho da Felicidade. Tchau. 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 Seu Joel, a lanchonete mais querida e famosa de Guapemirim. Por que vocês acham que o pessoal gosta tanto do lanche de vocês? Conta pra gente aqui. E a gente está aqui na Praça da Emancipação. Conta pra gente, por favor. Eu acho que eu vim contar aqui, seu Joel, porque ele que começou, ele que todo o pensamento, toda a ideia, foi da minha mãe, do meu pai, do meu pai, pode falar. Isso é, dedicação e respeito ao cliente. E aí o pessoal quer fazer um lanche aqui, encontra vocês na Praça da Emancipação. A partir de que horas o pessoal pode vir fazer um lanche aqui? Pode vir a partir das 6 da manhã. Estamos de 6 a 20 horas da noite. Todos os dias já se lança? Todos os dias. Domingo, feriado, não tem negócio. É todo dia. Só passa fome se quiser. Isso. Vem para Guapemirim, vem para o Joel Lancho. Vem. Espero que vocês tenham gostado. As imagens de Guapemirim realmente são lindas. Essa cidade é encantadora. Faz o seguinte, quer sugerir um novo passeio? Conhece algum ponto turístico? Quer que a gente leve para passear? Coloca no comentário aqui no canal. A gente vai ter o prazer de fazer um vídeo legal como esse. A gente vai para passear com a gente. Vem para Guapemirim, não passa problema. Agora fica um pouquinho mais do passeio que a gente fez hoje. Um abraço. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho